Santo do dia 14 de outubro, São Calixto I O santo do dia 14 de outubro é lembrado por ter defendido a misericórdia de Deus que se expressa pela igreja, que perdoa os pecadores. Hoje conhecemos a história de testemunho de São Calixto I, que foi papa da igreja. Os papas da igreja são conhecidos por excelência como príncipes do cristianismo. E nesta data, ao falarmos do santo do dia, lembramos um dos príncipes da fé que mais se destacou entre os primeiros papas, São Calixto I. Nascido no ano de 160 d.C. em uma família romana humilde, o santo do dia 14 de outubro foi um administrador dos negócios de um comerciante. Ele passou por muitas dificuldades quando algo saiu errado em seu trabalho, chegando a inclusive ser flagelado e deportado para a ilha de Sardenha, onde foi condenado a trabalhos forçados em Minas, junto de outros cristãos condenados por motivos de fé. Foi com a convivência com aqueles cristãos martirizados que o santo do dia de hoje decidiu seguir a Jesus. Mas, naquela época, o cristianismo era considerado uma religião ilegal. Mais tarde, contudo, os cristãos foram resgatados e a comunidade o libertou. São Calixto I colaborou com o Papa Vítor e depois, como diácono, também ajudou o Papa Zeferino em Roma. O santo do dia assumiu de forma muito sábia a administração das catacumbas na Via Ápia, que eram cemitérios cristãos encontrados por motivo de segurança no subsolo. Eles serviam para celebrações litúrgicas, mas também guardavam a ressurreição dos corpos dos mártires e dos primeiros papas. Quando o Papa Zeferino morreu, o clero e o povo elegeram São Calixto I como sucessor deste, mesmo tendo ele origem escrava. O santo foi, então, caluniado, perseguido e morreu martirizado, quando acabou condenado ao exílio. Segundo a história, o santo morreu em uma revolta popular contra os cristãos e foi lançado em um poço. São Calixto I, rogai por nós. Oração Na oração para o santo do dia pedimos a Deus, pela intercessão de São Calixto I, para sermos firmes na defesa da verdade cristã. Com fé oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.